Olá galera, beleza? Sinks aqui novamente com vocês, continuando em Gravity Rush 2, jogo exclusivo de Playstation 4, estamos aqui com a Cat, com a roupinha dela antiga, falando isso eu fiz a pré-ordem do jogo, então parece que ela tem uma roupa branca que a gente pode usar, só não sei aonde que tem que pegar ainda, mas, enfim galera, vamos continuar na nossa saga aqui, nossa Aventura com a Cat, mais uma vez, né? Mais um joguinho de Gravity Rush que, cara, muito bom, velho, ainda bem que a Sony acreditou ainda mais no jogo, né? E trouxe aí a segunda versão, tem a versão remasterizada também pra Playstation 4, né? Pra quem quer conhecer, jogar desde o primeiro e também agora tem o 2, né cara? E eu curto muito, cara, tipo, esses jogos assim com umas temáticas diferentes, com uma pegada diferente, né? Isso aí eu acho que é legal tirar o chapéu pra Sony assim, porque muitos dos estúdios exclusivos da Sony, né? Eles falam aqui e a Sony fala, ô mano, faz um jogo aí tio, traz um jogo da hora aí e é nóis, tipo, eles investem bastante assim, umas pegadas diferentes Outra produtora também que eu acho legal que faz bastante isso, apesar dos pesares, é a Bugsoft, né? Sempre tenta trazer alguma coisa diferente também Bem, então vamos lá, galera, agora aqui eu tenho que... Missão ativa, pedido solitário Hum... Cadê? Onde que... Aqui, é... Encontra o Seed então, né? Mas eu não sei onde encontrar esse puto Ele sumiu E eu lembro, eu acabei falando que era bem importante o feedback positivo de vocês no último vídeo, acabei esquecendo do porquê, né? A expressão nem deve ser tão importante, mas é assim, galera, que tava concentradinho no jogo, mas... Enfim, ó, acho que o Seed tá ali, ó É... Queria muito o feedback positivo de vocês nessa série aqui, porque... Acho que lá por volta do dia 10, dia 12, por aí, entre esses dias Mas que a Sony BR foi atrás de alguns canais pra poder estar fazendo um vídeo das primeiras impressões do jogo, né? O jogo completo já Isso lá pro dia 12, cara E o meu canal não foi um desses selecionados, infeliz monte E... Fiquei um pouquinho triste, porque, poxa, né? Falei, ah, cara, até trouxe um aí, cara Vem que os caras poderiam escolar aí Só que, assim, acho que eles nem imaginam que o canal exista, né? Então... O feedback de vocês... É... Com o feedback de vocês, a força de vocês Que um dia, quem sabe, a gente possa ser aí encontrado por essas empresas, né? Pra tá aí disponibilizando o jogo antes do lançamento, cara Pra mim ia ser muito foda, cara Às vezes acontece isso, mas são bem poucas as vezes que acontece isso, né? E, poxa, se tivesse acontecido isso com o Grash Rush Eu ia ficar muito feliz, cara Então, por isso que é muito importante o feedback de vocês aí Pra um dia, quem sabe, né? Rolar isso aí com o canal também Então, vamo lá Uau, você fez tudo isso sozinho? Você tem talento? Senhor Sid O que você fazia em Hexville? Sei lá se eu tô pronunciando certo Eu fazia, era um policial Proteger e servir Era isso que eu fazia Que legal, você protegia a cidade com a Cat Sim, ela era uma ótima assistente Olha só Eu dava as ordens É... Eu diria que era o cérebro Legal Nossa, olha só a Cat Cat tá bonita O material que essas belas mãos me deram Eu remendei as suas roupas velhas Então eu tenho que agradecer É... Então eu tenho que te agradecer Sobre... Eita Você viu como a lua, hein? Porque eu trouxe para você Pera aí, você não tava muito machucado pra se mexer? Fiquei preocupada quando não te vi hoje de manhã É... Bom, eu precisava de uma reabilitação, certo? Então eu fui dar uma volta É, o cara tava realmente... Você consegue andar? Se você consegue andar, pode trabalhar Ai, 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 ai Deve ter estendido alguma coisa Sabe, igual com essas feridas É, safado Sei, sei, sei Para suas estações Ei, Cat, estamos indo Ali, eu preciso de você Beijo bem, orgulhoso Rainha da Gravidade Boa sorte, Cat Então vamos lá Episódio 2 Pedido Solitário Você não precisa de um traje grav... É... Você não precisa de um grav... Você não precisa de um traje gravitacional Não Não, não Essa coisa é a fonte do seu poder, é? Certo Mostra o que você pode fazer Eu acho que é isso Pega esse rádio e tome cuidado O campo de mineração é perigoso Não se preocupe Eu vou trazer um monte de material comigo Ah, agora, né? Vai pegar Você vai mesmo sair desse jeito? Com algum problema, Lizy já disse que... Tudo bem Quem não se protege Acaba prejudicando o grupo todo Se você se ferir, a culpa vai ser sua Então não vem pedir ajuda Ok Ficaria bem graças altas Não se esqueça do que eu falei Só para ele chegar o grupo Mi, mi, mi Bora Nossa, que pulo estranho Só para eu ouvir direito quando estão falando desse bagulho, né, mano? Se não fosse a legenda E aí, rapaz? Rapaz Caraca E lá vamos nós de novo, né? Para mim, eu só escuto... Não, force Você não vai querer se machucar Está bem Me sinto mais leve do que nunca Veremos A pessoa que trouxer mais minera Vence Agora eu vou te mostrar Por que me chamam de Rei da mineração Vamos gozar nessa ilha, ok? Olha só Vou trazer um monte de minera Não preciso lembrar Mas toda minera é compartilhada aqui Eles já definem os bônus por isso Nem pense em roubar Ih, já sei Então vamos lá Quando houver informação... Tá Deixa eu ver aqui Atinge o depósito de minera Para abrir e coletar Tá Beleza Eu vou deixar ele pegar Ah, chora Chora na cama que é lente Ó Chora na cama que é lente Meu Deus Uh Está pegando Dragon Ball ali, velho É Vem competir comigo agora Trouxa Quer que eu deixe um para você? Mas não está mostrando Não consegue, né Moisés Errou Ih, rapaz Rapaz Parece que eles estão falando De alguma rocha ali Mas Olha o Furano Zó Olha o Furano Zó Ah Uh Deixa eu ver O que é essa rocha Que eles estão falando Roubei tudo Chora, chora Na cama que é lente Ó De novo Tô usando Tadinho dos caras Pip, pip Gente, não escute Tá fazendo um trabalho Incrível Poderes minerais É fácil Acho que até O Missile está impressionado Com seus novos poderes Eu acho difícil de acreditar Pode deixar o resto da ilha com a gente Estamos contando com você Nas ilhas que não conseguimos lidar Claro Já volto com mais inércitos Ih, não sei não Acho que os caras estão Prontando alguma coisa Então vamos lá, galera Vocês não conseguem ir lá? Ajustar a direção da queda Aí, tá, né? Ah, tá, velho Vai dar mais velocidade Eles queriam que eu saísse de lá Pra não ficar roubando deles Espertinhos esses caras aí Bom, agora que a gente pode brincar de gravidade, né? Não tem mais problema cair Eita Aparecendo um monte agora Ih, tô sem poder, velho Ferrou Ah, voltou Beleza Só tá mostrando os minerais Vamos, cat Tá Tá Tá, vamos pra próxima ilha então, pessoal Ó, agora tá aparecendo um torpe Ei, pode deixar essa ilha com a gente Você pode ir pra outra? Ok Ah, agora sim, ó Tá, vamos lá, galera Minerar mais um pouquinho Mais um pouquinho aqui Copa Corro Os carabelhos Estamos naquela ilha De como você acabou de sair? Estou indo Fiquem escondidos até eu chegar aí Tô louco, mano Como assim? Vamos lá, galera Então salvar o vacilão Ou será que é alguma pegadinha do malandro? Ih, rapaz Olha os neves Vamos lá então galera Vamos minerar um pouquinho E morreu Tem mais ou não? Olé Beleza Ih rapaz Começando para agarrar objetos próximos no campo de êxtase Tá, tem esse esquema também né Deixa eu descer então Toma Gostaram? Massa né? Você salvou nossa pele Você é incrível Não foi nada Só uns neves Enfim Ah sim vocês os chamam de escaravelhos É por isso que achei isso Todo mundo dá um nome diferente para eles Estamos bem aqui Podem seguir em frente Sim Certo Vou tentar Cuidar dos lugares de difícil acesso Me saia e diga para ele voltar Ele foi para algum lugar que não tem sinal Não tive notícias dele desde então Ih É o melhor minerador do povoado Tenho certeza que está bem Mesmo assim direi para ele voltar se eu vi Eu vi que ele me alça Certeza que ele está enrascado né pessoal Ele deve ter ido para algum lugar Tirigou Para tentar né Ganhar da gente Olha lá Está cheio de neves aqui Han Ele deve ter ido Mas Ele deve ter ido Ele deve ter ido Ele deve ter ido Não caça, safado Oh Sova no zóio Ih, rapaz Ih, isso é ruim Ih, rapaz Ferrou, galera Você cair até recuperar, aí Cadê o outro bichão que estava aqui? Faz a hora que a gente fica meio tonto, né? Tá, agora pra lá Nossa, longe aí Tem um pit stop Qualquer coisa, a gente cai aqui em cima O que é, vazão? Ah, isso aí já mostrou Toma Ok, aí já em cima já minerando, velho Eita, nossa Toma, bicuda Toma essa Pelo menos isso aqui são facinhos, né? Tá de boa Quero ver quando eu começar a ver os mais fortes Ah, eu quero acertar esse bagulho Ai, meu Deus do céu Vai acabar a minha energia Ai, meu Deus Passei Não Perdi o controle Tá Dei sorte agora, hein, mano Tá louco Toma Toma A gente estava perdendo um monte de tempo Matando os bichos Ih, olha lá Não me sai Ele falou isso, cara velho Se estiver sozinho vai ter problemas Ouvi o grito dele Então ele deve estar perto Precisa ir rápido Nossa, esse é o perto? Rapaz Então vamos lá, né? Bora Beleza, recarregado Vamos lá Nossa, tem um meio grande ali, hein Parece os rolos do Bleach, né? Sai, tô aqui pra te ajudar Não, eu preciso da sua ajuda Eu posso dar conta De uns escaravelhos O que você pode? Mas que tal deixar isso comigo? Tá, vai Cá, toma Toma Ixi Aí é Nervouser Toma Nossa, que chute na bunda Toma 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 O kick O kick O kick Pegar o life Dessa vez E aí é Nervo E aí é Nervo E aí é Nervo E aí é Nervo Vou pra cima Vou pra cima Agora a gente desce com tudo na cabeça Ai, tem dois núcleos, cara Ai, tem dois núcleos, cara Bom E aí, você quer cuidar dele sozinho, hein Me sai Rapaz, acabou o bagulho Errou Errou E aqui Toma E receba O chute do Black Kamer Rider Que morreu O que é que é de salvo dia? Mais uma vez Telo tá tudo bem Doentei Agora Sobre o que acabou de acontecer Algo errado? Você não parece o mesmo Eu queria te agradecer Aí, né, meu Pelo jeito que eu te tratei Desde que você chegou Ok, desculpa perder A calma com você E você é o melhor minerador de banga, né Depois de mim, claro Se não fosse pelo escravo mesmo Você teria me vencido É isso aí É o ganho de todo mundo Vamos ter uma revanche em outra hora Vamos dizer Quem era? Quem era? Ele tava dirigindo feito doido Eu, Volgo Teremos problemas Tipo de problema Me sai Deixa a conversa pra depois Preciso de mais velocidade Sim, senhor A relação de contrato é essa, Volgo Entregando todas as pepitas de minério de gravidade especificadas Permitando me explicar O texto diz claramente Se o minério for de baixa qualidade A primeira parte deverá dar a reposição para a segunda parte E veja só Que velho, Jouto Ótimo de carregamento Horrível, francamente Ele tem a usar a mão Cada lasca de minério do seu carregamento Não se esqueça de que você aprovou a entrega Desculpa Você não recebeu o novo formulário? Mudaram o formato deste ano Você aceitou o combinado Não dá pra voltar atrás Houve um engano Deixe-me falar com Você não está em posição de falar com você Você sabe disso Melhor do que ninguém Precisa de mim Se quiser sobreviver Lembrando mais Essa coisa é horrível Você vem com esse discurso Mas todos sabem que você Foi você quem colocou aquele minério vagabundo no carregamento Você, seu bigode, ridículo Não, mas desgarrada Desgarrada nova Desgarrada nova Não tive o prazer ainda Fique fora dessa E ensine boas maneiras a ela O que significa desrespeitar O que significa desrespeitar o Vogel-san Até apesar de Naruto Eita Eita O que você acha, Vogel? Não me diga que não ficou impressionada com a minha mão milagrosa ultra-fantástica Você é um vendedor Pense nas possibilidades Pense em produção em massa Mas poderia mudar o mundo Sei que você vê o potencial Tá brincando Se você tiver tempo pra acolher desgarrados Você tem tempo para compensar seu erro Faça um bom trabalho E poderá se livrar dessa Apenas com a redução do pagamento Um problema aqui, cara Temos dele pra vender nele Sabe disso Por isso age assim Parece que seremos multados Por causa daquela última entrega Em todo caso É isso a recompensa de hoje Mesmo depois de tudo aquilo É recebo Não é muito Mas já é melhor que nada As coisas estão escassas por aqui Tô percebendo Ah, e a Lisa disse que Isso aqui é para você e seu parceiro Não esquece de dividir Depois de ter feito Todo o trabalho Tá, beleza Agora tem algumas pedras Opa Aprimorando Colecione Use pedras preciosas Para deixar a quiete mais forte Quando tiver pedras preciosas Suficiente Pressione Vou ver, né Aprimorar Atacos comuns que não consomem energia De gravidade São aprimorados Ou sequências de combos São aumentadas Gravitacional Ataques de combo Shuts com estilo específico Tampos de êxtase Não, de êxtase Evasão Ataques deslizantes ou saltos Aumenta o tempo de ataque especial Na sua área de efeito Acho que vou aumentar o combo Aqui Deixa eu ver Ahn Tá combinado mais forte Deixa eu ver quanto que custa esse Nossa ataque especial Eu tenho Dinheiro para isso Bom Então tá bom Ei Você me ouviu O que? Espero que você gaste com sabedoria Coisas só vão piorar a partir de agora Nossa Eu me estarei arremesso tão rápido Bom Eu ouvi umas histórias de um grande depósito de minério Sério? Pude Só um boato Talvez Até mentiroso Pai Pega essa parte Quando você ainda tem algo Para receber Tá bom Vou garantir que o Seed ganha essa parte É Não devia né Mapa Aninha Cursor Marcador Para ver a descrição do evento Cursor Tá Agora vai facilitar mais nossa vida Ei Seed Adivinha quem recebeu o pagamento Ótimo É surpreendente Que tenha dinheiro para nós Aquela história de repor todo o cargamento Eu viro que ele esteja feliz com isso Ei Não me saiba se eu não morro sobre um lugar rico em minerais Oh Biotônico Vão toda Acho que ele quis dizer A terra proibida Eles que seguem os ensinamentos das tábuas ganham a grande fortuna Que interessante em japonês Mas enfim Como sabe disso Tinha um tempinho sobrando aqui Vou estar fora de campo e tal Passei um tempo lendo os livros na biblioteca da Lisa Mas Cat Duvido que o nome Terra proibida Seja por acaso É melhor perguntar a Lisa sobre isso Marcadores de missão Quando você puder começar uma missão Marcador de missão será exibido no mapa Aceite essas missões para continuar a história Além das missões da história Missões paralelas Opcionais Que contam histórias diferentes Além das missões de desafio Em que você pode ganhar prêmios Navegue para os eventos diferentes Que aparecem para saber mais sobre eles Então tá bom E lá está A próxima missão Então galera Mas eu vou ficando por aqui Vejo vocês então no próximo episódio Se curtiram não esqueçam de deixar o like maroto aí galera Ajuda muito E é isso aí mano Tá Isso aqui deve ser Paralela Então valeu galera Até o próximo vídeo Tchau Fui